Eu sou a Jackson e vou estar trazendo mais um vídeo, um tutorial, o primeiro tutorial do vídeo, quer dizer do canal né galera, desculpa aí Então bora pra fazer, primeiro você vai precisar ter uma folha simples assim, não precisa ser daquelas, não faz Você pode escolher a cor da garra, por exemplo, se você tem uma folha verde, você pode fazer a garra verde, entendeu? Então bora começar galera, número 1, você vai dobrar assim, essa parte é aqui, aqui assim ó, retinho tudo, desde o começo até o fim galera Aqui, ó, vocês dobram novamente, bem firme, pra garra ficar bem firme daí Aí vocês pegam novamente, faz uma linha no meio do dedo, dobra pra ficar tipo uma casa, assim Ó, o segundo passo foi esse, daí fica tipo uma casa Depois você pega e dobra essas laterais aqui, por aqui ó Tipo assim ó, os dois lados daí pode fazer Esse foi o terceiro passo, daí vocês sabem essa parte aqui e essa Você vai dobrar essa daqui pra drento, pra drento aqui né Vai sobrar ali, é pra sobrar mesmo, ó E vai ficar um triângulo sobrando aqui ó Daí depois vocês pegam e dobrem aqui ó Dobrem uma vez aqui Bem dobrado Assim Daí vocês abrem ela novamente Pega e vira a... Se você quer desse lado, faz desse lado Se você quer desse lado, faz desse lado Então eu vou fazer desse daqui ó Você pega e dobra o tamanho que você quiser Agarra, você faz aqui ó Olha, você pega aqui Daí um exemplo assim ó Tem que tá reto com essa linha, daí fica melhor, tá Aqui, dobra bem firme ó Daí essa parte aqui que você sobrou Você pega aqui pra drento ela Dobra assim pra drento Pra drento Vai ficar tipo assim ó Daí você pega, dobra novamente nesse canto aqui Daí vai sobrar esse buraco aqui ó galera Que tá o meu dedo aqui ó Esse você vai colocar o dedo E esse você enfia essa... Você primeiro faz um buraco com o dedo Depois coloca aquela outra parte ali Daí você vai ter que abrir essa parte aqui ó Daí abre com o dedo Faz assim E pronto, tá feita a sua garra aí né galera Muito legal essa garra Então, se gostou do vídeo, se inscreva no canal Dá like, compartilha E valeu!